A celebração do culto do último domingo na Assembleia de Deus em Belém foi marcada pela mensagem do pastor de São Paulo, Xerson Araújo, que ministrou a respeito da superação de crises. Nosso país está passando por crise, nossa vida mesmo, quando o país não passa, a gente passa por momentos de dificuldade. E Satanás sempre vai tentar a nossa identidade e a nossa vocação. E a gente não pode ter dúvida, nossa identidade somos filhos de Deus. Pastor Samuel falou do lançamento da primeira edição da revista da Escola Dominical no Timor-Leste, que acontecerá no fim deste mês. Com todos os presentes, ele gravou um recado para os timorenses. Amém, Radome, Timor-Leste! Amém, Radome, Timor-Leste! O pastor também agradeceu a presença de todos no culto de ontem. Realmente o culto abençoado como sempre, Deus abençoe você e a casa de Deus está à sua disposição. Bem-vindo! Amém, Radome, Timor-Leste!